Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao vídeo de terça! Eu prometi pra vocês um vídeo de perguntas e respostas com relação ao comportamento dos alemães e como eu recebi bastante perguntas, eu resolvi fazer uma divisão aí entre dois vídeos, eu vou fazer esse agora e depois daqui a uma semana, duas semanas mais ou menos, eu vou fazer mais um outro, porque são muitas perguntas e daí o vídeo acaba ficando muito longo. Eu tô com as perguntas aqui, como algumas pessoas pediram pra manter sigilo, eu não vou falar o nome de ninguém, eu só vou ler as perguntas, até porque várias perguntas foram repetidas por várias outras pessoas. Bom, vamos começar! Pergunta número 1. Jade, estou ficando com um alemão e já é a segunda vez dele aqui no Brasil e ele me chama de Chatsy. Bom, eu gostaria de saber como eu sei que ele realmente está interessado em mim. Beijos! Um beijo! Bom, essa é uma pergunta um pouquinho complicada, até porque eu não sou especialista em alemães. Eu tive um relacionamento, aliás, eu tenho um relacionamento com um alemão, que é o meu marido. E, bom, o que eu posso dizer com relação a isso é que, assim, no começo eles são muito mais reservados do que os brasileiros. Toda a minha experiência com os brasileiros que eu tive até hoje, eles eram muito mais rápidos pra poder dar o próximo passo na relação. Então, eles falavam eu te amo muito mais rápido, eles falavam, eles apresentam pros pais muito mais rápido os brasileiros, né? E os alemães não, os alemães eles são muito mais reservados e vai demorar muito pra ele poder realmente assumir que ele está completamente perdidamente apaixonado por você. Ele não é o tipo galanteador, ele é o tipo que só fala quando ele é pé firme e quando ele tem 100% de certeza. Então, assim, presta bastante atenção no modo como ele vai agir com você e se em algum momento ele realmente falar alguma coisa pra você que seja um pouco mais séria, que demonstre o quão sério esse relacionamento tá ficando, tem muita chance dele não estar falando da boca pra fora. Ele realmente tá querendo dizer que é isso aí que tá acontecendo e que ele realmente quer dar um passo aí pra frente com o relacionamento de vocês. Gente, eu tô me abanando hoje porque eu tava fazendo tipo uns 35 graus lá fora, eu tô morrendo de calor, morrendo de calor. Jade, qual é o comportamento dos alemães com relação ao 7 a 1? Na minha opinião, o 7 a 1 dói muito mais na pessoa que levou o 7 a 1 do que na pessoa que deu o 7 a 1. Os alemães eles quase não comentam mais sobre isso, quando eles comentam eles dão uma risadinha ali, uma risadinha aqui. Agora, brasileiro, quando chega aqui, a primeira coisa que fala é com relação ao 7 a 1. Por quê? Porque doeu. Nem eu, eu procuro sempre não tocar nesse assunto, porque eu fiquei muito brava quando isso aconteceu, eu queria ter feito até um vídeo com relação a isso, mas eu fiquei muito brava, muito brava mesmo. Então, na verdade, eu acho que os brasileiros, eles reagem muito mais ao 7 a 1 do que os alemães. Assim, eu não ando com alemães, tô completamente viciados em futebol. Na verdade, meus amigos, acho que quase nenhum deles gosta de futebol, dois ou três no máximo, mas mesmo aqueles que gostam realmente de futebol, nunca fizeram nenhuma piada comigo, quando fizeram foi um dia depois do jogo e mais nada. Então, eles são super de boa com relação ao 7 a 1. Minha sogra alemã não gosta de agradar as crianças e reclama quando a gente fica dando muita atenção para os nossos filhos. Meu marido reclama que ela nunca foi carinhosa e ele teve que aprender a praticamente se virar sozinho a partir dos 9 anos. Muito estranho. Olha, eu vou falar pra você que, assim, no meu ponto de vista, pra maioria das pessoas que eu vi aqui, isso é muito, muito, muito comum. Os alemães, eles têm mania... Não é mania, acho que é da cultura deles, realmente de simplesmente deixar o filho ser independente. Então, não tem essa de o filho morar na casa da mãe até os 30 anos de idade, como acontece no Brasil. Não, no geral, óbvio que tem exceções, mas o número de pessoas acima dos 20 anos morando com os pais na Alemanha é muito inferior ao número de pessoas com 20 anos morando com os pais no Brasil. E quer queira, quer não, eles também têm essa de, assim, a partir do momento que você sai... Se você sai pra morar sozinho, você começa a criar a sua própria vida. E mesmo assim, família é família. Se você precisar de ajuda, seus pais vão te ajudar. Mas você precisa andar com os seus pés. Então, eu percebo que, por exemplo, o Roman, ele é muito menos chegado na família dele do que eu sou com a minha. Mesmo meus pais morando, tipo, do outro lado do oceano. E no começo foi muito esquisito pra mim, porque eu não tava acostumada com isso. Tipo, mãe de um amigo morreu, eu fui conversar com um amigo, meu amigo tava, assim, bem... Bem... Ele tava super sossegado, ele deu uma risada com a gente uns dias depois do velório. E aquilo me assustou no começo, porque eu achei que... Que, gente, Deus me livre e guarde se alguma coisa assim comigo acontece. Eu acho que eu fico depressiva, sabe? Mas aqui eles conseguem encarar muito bem a morte. Eles são muito... É, acho que eles são criados pra serem realmente mais... mais seguros de si e enfrentar as coisas com muito mais naturalidade e não com tanto drama quanto a gente. De um modo é bom, do outro modo é ruim, eu não sei. Prefiro não julgar. O que os alemães acham quando conhecem o Brasil? O que eles falam da política do Brasil? Bom, eu tenho dois amigos agora, uma amiga e um amigo que tão viajando a negócio pra São Paulo. E eu vou saber exatamente o que eles acharam do Brasil assim que eles voltarem. O Roman ama São Paulo, ele ama São Paulo, assim, ele se dá super bem, ele se adaptou muito bem ao Brasil. Quando ele chega no Brasil, ele já conversa com todo mundo, dá oi pros vizinhos todos e come de tudo. Come arroz, come feijão, come bife, come rabada, come fígado, ele come tudo que a minha mãe coloca em cima da mesa. Mas, pelo fato de eu ter trabalhado no passado como projetista de uma empresa que trabalhava pra Petrobras, a maioria das pessoas que trabalhavam comigo naquela época, hoje em dia, estão desempregados. Quer queira, quer não, essa área, essa área profissional do Brasil agora tá em crise e tá muito, muito, muito difícil de encontrar emprego pra arquiteto, tá muito difícil de encontrar emprego pra engenheiro. E, pelo fato da maioria dos meus amigos serem engenheiros e arquitetos e estarem desempregados, quando meu marido viu aquela situação e ele viu que as pessoas estavam passando por isso, ele tem um modo de pensar com relação à política que é muito semelhante ao meu, a gente percebeu realmente que no momento do jeito que tá no Brasil, assim, não só aquele tipo de pessoa que vou sair no meio da rua berrando fora a Dilma, sabe? Até porque o estado de São Paulo também tá ferrado e a educação em São Paulo também tá ferrada e não é culpa do PT. Mas, em todo um geral aí, todo um modo de pensar da maioria dos brasileiros no momento e as pessoas que eles estão escolhendo pra colocar na liderança não estão fazendo uma coisa legal com o país, não estão fazendo alguma coisa legal com o estado de São Paulo e eu não tenho preferência política no momento, não tenho nenhuma preferência pra nenhum partido, então ele pensa mais ou menos do mesmo jeito que eu, então ele gosta muito do Brasil, mas ele não concorda com o modo do, com o modo do qual o Brasil tá sendo governado no momento, então o Brasil tá bom agora pra ir passear, pra ir viajar, pra visitar a família, mas ele só moraria lá se as coisas melhorassem, se tudo passasse por essa crise e tudo mais, aí com certeza ele aceitaria morar lá sem problemas. Jade, você acha que os adolescentes alemães são tão ou mais chatos que os adolescentes brasileiros? Que conselhos você daria para fazer amizades na Alemanha? Olha, eu não conheço muitos adolescentes aqui, eu não tenho muita amizade com adolescentes aqui, os adolescentes que eu tenho contato normalmente são os adolescentes que eu tenho que pegar ônibus junto a caminho do trabalho e me dar vontade de bater na cara deles, porque eles são muito mal educados, eles são tão mal educados quanto as pessoas que eu tinha que enfrentar no metrô quando eu tava indo pro trabalho quando eu morava no Brasil, então eu fiquei meio que um pouquinho de trauma de adolescente, tá? Eles são muito barulhentos dentro do ônibus e eles empurram de verdade, eles estão um pouco se lixando se eu sou completamente menor que eles, porque eles são umas girafas, né? E simplesmente me empurram pra poder passar pela portinha ali e eles já me irritaram bastante, então assim, eu não tenho boas experiências com os adolescentes aqui, mas um bom conselho pra fazer amizade é tenta jogar o jogo deles, tá? Tenta jogar o jogo deles, não tenta bancar o mais simpático de todos, não tenta bancar o mais extrovertido de todos, porque principalmente adolescente, eu acho que eles têm uma cabeça um pouquinho mais fechada com relação a isso e acabam te olhando meio de canto de olho, te olhando meio torto, então se você quiser fazer amizade com uma galera da sua idade, tipo, dos 16, 17 anos, observa como é que eles estão, observa ali como é que eles estão agindo e tudo mais, tenta fazer amizade com alguém pela internet antes que possa ir integrar num grupinho e, bom, você tem que ter a mente aberta pra poder se adaptar em qualquer tipo de situação, afinal você não tá mais aí na sua zona de conforto, então a gente tem que correr atrás pra poder conseguir o que a gente quer. Jade, num namoro alemão, é comum o rapaz pedir amor sem namoro ou o namoro começa sem pedido mesmo? Olha, o Roma nunca me pediu em namoro, na verdade a gente, eu vim pra cá e daí a gente tava junto, tipo, a gente passou duas semanas juntas e tudo mais e aí antes de eu voltar pra Brasil chegou uma amiga dele e falou assim, e aí, vocês estão num relacionamento sério? Daí o Roma olhou pra mim e falou assim, ó, tamo, aí a gente foi no Facebook e mudou o status de solteiro pra relacionamento sério, então foi mais ou menos assim, eu não sei se outros alemães pedem namoro de verdade, na verdade eu só vi que o Roma realmente assumiu um compromisso forte comigo, assim, que ele demonstrou alguma coisa, foi quando ele me deu a minha aliança, ele me deu minha aliança de compromisso em dezembro, quando eu voltei pra cá pra visitá-lo, mas, assim, bom, se você namora um alemão e ele te pediu namoro, escreve aqui embaixo pra mim que eu vou querer saber, conta a sua história. E a última pergunta de hoje, é uma pergunta anônima, que na verdade é meio que um pedido de ajuda. O que você já fez e que deu certo quando alguma alemã passou cantada no seu marido mesmo com você por perto? O que irrita profundamente uma alemã saídinha? Detalhe, de preferência uma atitude sua. olha, eu vou falar, quando foi, na verdade, assim, a maioria das vezes quando tentam dar em cima do Roman são brasileiras e brasileiro já tem o meu jeitinho de ser, né, e o Roman ele é super aberto, então, quando alguém tenta dar em cima dele ou quando alguém tenta chamar a atenção dele ou tenta falar pelas minhas costas, a primeira coisa que ele faz é correr pra mim e falar, olha, isso aqui tá acontecendo, tô puta vida já. então, quando acontece, assim, de alguma brasileira vir, eu já sei como lidar. Com a alemã, isso só aconteceu uma vez e foi logo depois que a gente começou a namorar e era uma menina que ela ficava insistindo, tipo, convidando ele pra ir pra casa dela e, e bom, a gente se encontrou num bar e eu fui muito sincera, eu olhei pra cara dela e falei assim, ela chegou pra mim e falou assim, ah, oi, tudo bom? um prazer. Aí eu cheguei nela e falei assim, ah, não, o prazer é meu, você sabe quem? Eu sou a ela, você é a amiga do Roman? Eu falei assim, não, não, eu acho que não é isso, não, pergunta pra ele. Aí ela chegou no Roman, é, Roman, quem é ela? Daí o Roman falou, é minha namorada. Daí ela chegou pra mim pra confirmar e falou assim, ai, ele falou que você é a namorada dele, é verdade? Aí eu olhei pra cara dela, three steps in a circle, e falei assim, se ele tá falando, bitch. Eu não me considero uma pessoa assim que compro briga por nada, porém, contudo, entretanto, todavia, se alguém pina no meu calo, principalmente se alguém machuca algum amigo meu, se alguém machuca alguém da minha família, ou se alguém tenta dar em cima do meu marido, eu fico muito, muito, muito brava. E, e daí, eu, eu realmente, tipo, simplesmente reagi dessa maneira pra poder espantar ela e manter a distância dela. E logo depois disso, ela ficou muito sem graça com a situação, porque eu respondi ela daquela maneira dentro de um bar, em público, todo mundo tava vendo. e depois disso, ela nunca mais procurou o Roma. Então, assim, eu te dou, eu te daria o conselho, porque, assim, quando um não quer, dois não brigam. Presta atenção qual é a reação do seu namorado, presta atenção qual é a reação do seu marido quando ele passa por alguma situação desse tipo. Porque se a menina tá dando mole pro cara, e o cara tá respondendo a menina, a culpa não é da menina, a culpa é do cara também. Entendeu? Porque ele também tá dando trela pra menina poder dar em cima dele. Então, eu acho que você tem que prestar atenção na atitude dos dois e ver aí se vale realmente a pena. Agora, se a menina tá dando em cima e o seu marido, seu namorado, não tá dando trela, meu, ignora, ou então simplesmente chega na ele e fala, sua retardada, você não tá vendo aí que o cara não quer nada com você? Por que você tá se humilhando? Por que você tá dando em cima de alguém comprometido? Que daí, com certeza, vai dar um clique assim na cabeça dela e ela vai tentar se afastar. Essas são as perguntas de hoje, gente. Eu fiz um cronograma e eu acho que daqui uma semana ou duas semanas eu vou repetir esse vídeo com mais perguntas com relação ao comportamento dos alemães. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, qualquer dúvida, sugestão, crítica, escreve aqui embaixo pra mim também que eu vou adorar saber. Vocês podem também me seguir no Snapchat porque agora eu também tenho Snapchat que é o Jadona1311 e eu tô postando coisa lá todo dia, caminho pro meu trabalho, foto dos lugares, vídeo dos lugares, então vocês estão super bem-vindos aí pra poder me seguir e a gente se fala na quinta-feira, tá bom? Bis bald! Tchüss!